Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Lady Raven. Corre, vem, anda logo. Peraí, 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 peraí. Meus sapatos amarros. Não, sem gracinhas, pai. É sério, anda logo. Desculpa. Desculpa! Chegamos. Cheguei. Lady Raven. Esses lugares são demais, pai. Valeu. Valeu, é o melhor dia da minha vida. Ae, eu vou precisar ir ao banheiro. Posso te deixar aqui? Tô de boa. Tudo bem? Psst. Cooper. Jamie. Por que os carros de polícia lá fora e tantas câmeras espalhadas, Jamie? Eu não posso falar. Tá acontecendo alguma coisa? Não vai me dedurar? Relaxa. Sabe o açougueiro? O maluco que anda por aí fazendo picadinho de gente. Os federais ficaram sabendo que ele vai estar aqui hoje. Aí montaram uma armadilha pra ele. O show todo é uma armadilha. Eles estão vigiando todas as saídas. Chocando todo mundo que sai. Não tem como sair daqui. Alguém me ajuda! Pai. 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 Desculpa, Rilly. O que você disse? Sua filha nunca vai esquecer desse dia. Muito doido, né? Pai. 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 O que é isso?